Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai falar na aula de hoje, eu preparei uma aula especial para a gente entender o que é potenciação. Potenciação é um tema da matemática básica, mas que gera confusão nos alunos. E se você tem problemas com potenciação, é muito difícil você depois avançar, porque quando você for fazer algumas contas, vai errar em algumas propriedades, e aí vai dar errado a sua conta, vai errar o exercício. Então, é importante que você dê muita atenção nessa aula, por todas as propriedades que a gente for passar por aqui. Então, fique atento, você vai ver que é muito simples o assunto. É bastante tranquilo entender potenciação, todas as propriedades que eu vou te mostrar, não precisa decorar nada, você consegue redescobrir elas a qualquer momento. Então, foca aqui, no final da aula a gente vai fazer alguns exemplos para fixar o que a gente viu. Então, a primeira coisa é entender o que é a potenciação. A gente primeiro precisa lembrar o que é multiplicação. Então, quando a gente tinha, por exemplo, a conta 3 vezes 5, o que isso queria dizer? Que eu estava somando o 3 5 vezes. Então, 3 mais 3, mais 3, mais 3. Certo? É a mesma coisa. Esse 5 aqui, eu posso interpretar ele como a quantidade de somas que eu estou fazendo. Só que isso também seria equivalente a dizer que eu somei o 5 3 vezes. Então, a mesma coisa é fazer isso daqui. 5 mais 5, mais 5, mais 5. Beleza? Então, a multiplicação é uma notação que a gente usa para abreviar essa sequência de somas aqui. Imagina que você tivesse que ficar escrevendo várias vezes. Se fosse 3 vezes 15, por exemplo, você tinha que escrever 15 vezes. Não vale a pena. Então, a gente criou essa notação da multiplicação para resumir uma soma. Agora, quando a gente tem uma multiplicação de um mesmo número, por exemplo, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, aqui eu tenho 5 números 2, certo? A gente também criou uma notação para isso. Então, vou colocar aqui. Tenho 5 números aqui. Então, essa notação que a gente usa hoje em dia para representar essa sequência de multiplicação é a potenciação. Então, isso aqui a gente escreve como 2. Ou seja, é o número que está sendo repetido. E aqui a gente coloca quantas vezes ele está sendo repetido nessa multiplicação. Beleza? Então, 2 elevado à quinta significa que eu estou multiplicando esse 2 5 vezes. E, claro, se eu fizer essa conta, o resultado é 32. Beleza? Então, a mesma coisa. Se eu, por exemplo, colocar aqui 5 elevado a 3. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou pegando o 5, multiplicando ele 3 vezes, certo? É isso que a potenciação está mostrando para mim. Então, isso aqui são 3 números. E, claro, esse resultado vai dar 125. Beleza? Mas o foco aqui não é o resultado da conta. E sim, esse cara, essa potência, esse expoente que a gente usa. E é uma abreviação de multiplicação. É importante que essa multiplicação seja sempre do mesmo número. Se for de números diferentes, aí não tem muito o que fazer. Beleza? Então, dito isso, introduzido o que é a potenciação, conceito muito, mas muito simples. A gente vai para a primeira propriedade. O que seria isso? Propriedade é quando a gente define algo. Eu estou definindo uma anotação, que é para resumir a multiplicação, certo? Alguém definiu isso. E, a partir dessa definição, a gente descobre coisas que funcionam com essa definição. Propriedades. Então, é o que a gente vai investigar aqui bastante nessa aula. Então, para começar como exemplo, se a gente quisesse fazer 2³ vezes 2². Então, vamos colocar aqui esse 2³, esse 3 aqui na cor verde e o outro, esse 2 aqui em uma cor roxa. Então, quando eu faço isso, 2³, eu estou fazendo 2 vezes 2 vezes 2, certo? E aí, então, eu coloquei esses três 2 verdes. Agora, eu vou colocar os dois roxos. Então, 2 vezes 2, beleza? Agora, se você olhar isso daqui como um todo, quantos números 2 eu tenho aqui? Eu tenho três verdes e dois roxos. Então, eu tenho cinco números 2. Então, eu posso resumir isso como 2⁵, beleza? Então, eu quero que você olhe atentamente para esses números e esse número aqui, beleza? O que será que a gente não conseguiria pular daqui para cá sem esse passo intermediário? Então, reflita sobre isso. Vou fazer o exemplo de baixo aqui para você ver o que a gente pode concluir. Então, nesse daqui agora, a gente tem esse 5 e veja que esse 5 não tem expoente aqui, né? Então, quando eu não tenho expoente, a gente diz que é o expoente 1, né? Porque é o 5 sozinho ali, um único número. Então, 5 elevado a 1. E esse outro 5, vamos colocar ele aqui de laranja. Então, 5 elevado a 5, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu ponho o 5 azul, que vai multiplicar esses 5 laranjas. Então, vai ficar 5, 5, 5, aqui e aqui, beleza? Então, vamos olhar. Olhando dessa forma, eu olho isso aqui como um todo. Quantos números 5 eu tenho aqui? Eu tenho 5 laranjas e 1 azul. Eu tenho 6 números 5. Então, eu tenho 5 elevado a 6. Beleza? Mais uma vez, agora a gente pode entender melhor o que esses números têm a ver com esse. Como é que de um eu chego no outro. E eu imagino que seja claro para você que isso aqui nada mais é do que eu pegar os expoentes e somar. Então, a gente fez aqui, nessa primeira operação, 3 somado com 2. A gente somou os expoentes. E, na de baixo, a mesma coisa aconteceu. A gente fez 5 no expoente 1 mais o outro expoente 5, certo? Então, a gente soma os expoentes quando ocorre uma multiplicação. Então, fique atento a isso. Teve uma multiplicação. E um detalhe mais importante ainda. A base tem que ser a mesma. Por que a base tem que ser a mesma? Bom, isso é óbvio também, né? Porque, veja, aqui como vai aparecer diversos números iguais, é pelo fato desses números serem iguais que a gente consegue resumir essa conta com outro expoente. Agora, se fosse bases diferentes, por exemplo, aqui um 2 e aqui um 3, aí não ia fazer sentido. Não ia dar para abreviar essa conta. Então, é importantíssimo que você fique atento a esse detalhe. Se você vai usar essa propriedade, você tem a mesma base aqui, no caso o 2 ou o 5, com expoentes e elas estão se multiplicando, você pode simplesmente somar os expoentes, beleza? Mas tem que ser a mesma base. Então, se a gente fosse generalizar essa propriedade, isso que a gente gosta de fazer em matemática, então, se eu tenho aqui uma base, eu chamar de base A, vezes uma outra base A, e eu falar que aqui tem um expoente X e depois um expoente Y. O que isso vai resultar? Eu vou ter a mesma base A e aqui eu vou somar os expoentes. Então, vai ser X mais Y, beleza? Então, essa é a primeira propriedade que a gente descobre a partir daquela definição do que é uma potenciação. Então, você vê que é bastante intuitiva, bastante simples. Vamos ver uma outra agora. Agora, a gente vai trabalhar com divisão. Então, se eu tenho 3 elevado à quarta dividido por 3 elevado a 2. Então, isso é uma divisão. Em cima, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, certo? 4 menos 3. Embaixo, eu vou ter 3 vezes 3. O que a gente pode fazer aqui para simplificar essa conta? Bom, esses 3 de cima com os 3 de baixo, eu posso cancelar ele, simplificar. Então, um 3 vai embora com o 3, esse vai embora com esse. Então, o que sobrou no fim das contas? Eu sobrou um 3 elevado ao quadrado, certo? Eu só tenho esses dois aqui, beleza? Então, a gente tinha o expoente 4 e 2, ficou o expoente 2. Vamos ver que conta que a gente fez aí no meio, tá? Eu vou partir para o próximo exemplo para a gente discutir depois qual que é a ideia. Então, aqui eu vou ter 6 números 7 se multiplicando. Então, 7, 7, 7, 7 dividido por 7. E aí, mais uma vez, eu posso simplificar qualquer 7 aqui. O que vai sobrar em cima? Sobra 5 números 7. Então, isso aqui é 7 à 5. E lembrando, importante, esse 7 aqui embaixo, ele não tem nenhum expoente, né? É um único 7. Então, a gente pode considerar que é um expoente 1, beleza? E agora eu quero que você veja, então, que operação que a gente fez. Ou seja, do 4 com o 2 aqui sobrou 2 e do 6 com o 1 sobrou o 5. E, talvez você já tenha notado, o que a gente fez foi subtrair os expoentes. Então, aqui era a mesma coisa de eu fazer 3 elevado a 4 menos 2 e aqui 7 elevado a 6 menos 1. Ah, e bom, e de onde vem, então, esse 4 e 2? Esse 4 é daqui, esse 2 é daqui, beleza? Depois, desse 6, era aqui, estava aqui, e o 1, que era esse daqui, beleza? Então, essa é outra propriedade que a gente acaba descobrindo e aí a gente pode escrevê-la de uma maneira geral. Eu falar aqui, quando eu tenho um A dividido por A, isso vai ser A, certo? Lembrando, mais uma vez eu repito, tem que ser a mesma base. E aí, aqui vai ser Y, Y e um sinal de menos. Então, essa é a nossa segunda propriedade que a gente descobriu aqui, beleza? Então, feito isso agora, agora a gente vai começar a usar elas para descobrir outras. Então, a primeira que a gente descobre é essa daqui. Veja, o que é interessante aqui é que eu tenho os mesmos expoentes, 5 elevado a 3 e 5 elevado a 3. Então, o que eu posso fazer? Seguindo essa propriedade, eu poderia fazer que isso é 5 elevado a 3 menos 3, ou seja, 5 elevado a 0. Bom, mas eu não sei o quanto é 5 elevado a 0, concorda? Não faço a menor ideia do quanto seja isso. Afinal, a gente está descobrindo as coisas aqui sobre a potenciação. Mas o que eu sei? Se eu olhar para essa conta, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo 5 vezes 5 vezes 5 dividido por 5 vezes 5 vezes 5, beleza? E aí, como eu tenho um número igual em cima e embaixo, se é uma divisão, ele se cancela, né? E 1, ou seja, um número dividido por ele mesmo tem que dar sempre 1. Então, isso é 1. Em outras palavras, eu acabei descobrindo quanto que tem que valer 5 elevado a 0, que, na verdade, é 1. Interessante isso, né? Vem dessa propriedade 2 aqui. Seria meio que uma consequência, tá? Alguns consideram que isso é uma definição, mas, enfim, eu acredito que seja bastante óbvio o porquê que um número elevado a 0 tem que ser 1, beleza? Então, vamos escrever isso. E lembrando aqui um detalhe importante, né? As bases que a gente está considerando, essa base A aqui, nesses quadrinhos verdes, elas não podem ser 0. Tudo bem, senão vai dar alguns problemas inclusive para esse exemplo. Então, vamos considerar que é uma base A, uma base de qualquer número, sem ser o 0. Então, feito isso, vamos escrever aqui, ó. Quando eu tenho que um número A ele é elevado a 0, isso daqui vai ser 1. Então, a nossa terceira propriedade. Agora, vamos para mais uma propriedade. Essa daqui também vai ser uma consequência dessas anteriores. Veja, eu tenho 1 sobre 7 ao quadrado. Será que eu consigo escrever isso de outra forma? Eu consigo pelo seguinte, eu posso falar que esse 1 aqui, usando a mesma base 7, ele é 7 elevado a 0. Embaixo, eu mantenho 7 ao quadrado. E quando eu faço isso, eu uso a terceira propriedade agora, que é a de subtrair os expoentes, já que eu tenho uma divisão. então, isso aqui vai ficar 7 elevado a 0 menos 2. E como aqui a gente tem um 0, isso é a mesma coisa que 7 elevado a menos 2. Então, olha que interessante aparecer esse expoente negativo agora. Beleza? Então, repare, daqui direto para cá, é simplesmente eu inverter o sinal do expoente. Beleza? Então, essa é uma outra propriedade. E aqui, eu tenho 1,5. Quando esse número é aqui embaixo, a gente pode considerar simplesmente como 2 elevado a 1. Então, isso é, em cima eu escrevo como 2 elevado a 0 dividido por 2 elevado a 1, isso é 2 elevado a 0 menos 1. Ou seja, isso é 2 elevado a menos 1. E aí, mais uma vez, surge esse sinal de menos aqui. Então, é daí que vem essa ideia do expoente negativo. Da mesma forma, só com um exemplo extra aqui, eu poderia falar que o número 3 elevado a 1, por exemplo, é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a menos 1. Claro que não é tão vantajoso a gente escrever dessa forma, mas é só para ficar claro para vocês que não quer dizer que o expoente negativo tem que estar sempre em cima. A ideia é que se eu inverter, ou seja, se o número que estava aqui ele foi para o denominador ou vice-versa, então eu troco o sinal do expoente. Essa aqui é a propriedade. Então, de forma geral, a gente diz que quando eu tenho 1 sobre A, uma base A elevada a um expoente X, isso é a mesma coisa que A elevado a menos X. Beleza? E aí surge esse sinal de menos aqui. Então, essa é a nossa quarta propriedade que a gente descobre. Você vê que, como eu sempre falo em matemática, é a construção de uma torre de conhecimento. Então, a gente vai pegando dos andares mais básicos, você viu que a gente começou aqui do basicão mesmo, simplesmente definindo o que é essa notação de expoente. E aí, de repente, a gente já descobriu cinco propriedades extremamente úteis, na verdade, no momento quatro, e que a gente vai usar de diversas maneiras, de diversos momentos. E a gente está construindo aqui de maneira intuitiva, não estou pedindo para você decorar nada, a gente está descobrindo juntos. Isso que é interessante da matemática. Então, vamos lá. Quinta propriedade agora. Essa daqui já envolvendo um parênteses. Então, quando eu tenho 2 ao quadrado aqui dentro e tudo isso elevado a um outro expoente, o que eu posso entender? Eu posso considerar que tudo que está aqui dentro é um número, é um bloco. E eu vou copiar esse bloco de acordo com esse expoente 3, ou seja, 3 vezes. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Certo? Então, eu tenho aqui a mesma base se multiplicando com os expoentes. Eu posso usar a primeira propriedade agora para simplesmente somar os expoentes para ver quanto vai dar essa conta. Então, isso aqui vai ser 2 elevado 2 mais 2 mais 2 isso vai dar 6. Então, 2 elevado a 6 é a resposta. E aí, a ideia é sempre você observar o expoente e o que aconteceu, qual conta que eu fiz com esses dois outros expoentes aqui para dar o 6. Tá bom? Vamos ver o outro exemplo. aqui eu tenho 5 elevado ao cubo. Então, eu vou considerar aqui como um bloco e aí eu vou copiar esse bloco 4 vezes. Então, 5 ao cubo vezes 5 ao cubo 5 ao cubo e 5 ao cubo. E aí, mesma coisa. Eu tenho a base 5 tenho todos os expoentes e vou somar eles. Então, isso aqui vai ser 5 elevado 3 mais 3 mais 3 mais 3 estou somando 3 4 vezes isso é 12. Beleza? Então, vamos ver o que a gente fez. Aqui em cima para esse expoente virar 6 o que eu fiz foi pegar o 2 e multiplicar pelo 3. Concorda? Então, acabou virando essa multiplicação quando eu tenho essa situação de expoentes. A mesma coisa aconteceu aqui embaixo. esse 12 ele veio simplesmente do 3 vezes 4. Lembrando que esse 3 estava lá dentro. Então, sempre que eu tiver essa situação em que eu tenho um parênteses um expoente dentro e fora eu posso multiplicar esses expoentes. Beleza? Então, essa quinta propriedade é quando eu tenho a elevado a x tudo isso elevado a y. Isso é a mesma coisa que a elevado a x vezes y. Beleza? Mais uma propriedade que a gente descobriu. Fechado. Vamos para a nossa última propriedade agora que é meio consequência dessa. Aliás, aqui eu só queria deixar um exemplo para vocês tomarem cuidado. Pode ser que uma situação eu tenha isso daqui 2 elevado a 2 elevado a 3. Aqui tem que tomar cuidado porque eu não tenho um parênteses. O que eu estou dizendo é que isso daqui é uma outra potenciação. Eu tenho esse expoente 2 elevado a um outro expoente 3. Então, quando isso acontece a gente tem que vir de cima para baixo. Então, como é que eu faço essa conta? Primeiro eu faço 2 elevado a 3 isso é 8. Então, isso aqui é 2 elevado a 8 e aí sim eu consigo fazer a conta. Seria muito diferente como a gente viu aqui dessa situação que você viu que o expoente dá 6. Entende? Então, é importante que você fique atento com o parênteses. Se não tiver o parênteses significa que é o expoente do expoente. Então, tem que tomar esse cuidado aí. Beleza? Agora, então voltando para a sexta propriedade vai ser uma ideia bastante parecida. Só que agora eu tenho bases diferentes aqui dentro. Então, vê o que acontece. Eu vou, mais uma vez pegar esse bloco e simplesmente multiplicar ele duas vezes afinal o expoente 2. Então, vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo e 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Vou só utilizar uma cor diferente aqui para vocês perceberem. Então, vamos ver quanto que deu no caso tudo que tem a base 2. Tudo que tem a base 2 ficou 2 elevado a 4. Certo? Eu tenho o expoente 2 e 2. Agora, vamos ver tudo que tem a base 3. Então, ficou 3 elevado a sexta. Então, eu tenho o expoente 3 e 3 aqui. Então, beleza. Esse é o resultado final que veio desse lado aqui. Ok. Quero que você dê uma olhada e tente entender qual conta foi feita. Vou fazer mais um exemplo de baixo. Aqui vai ser o seguinte, eu tenho que copiar esse bloco de dentro três vezes. Então, vai ser 5 vezes 7 ao quadrado, 5 vezes 7 ao quadrado, 5 vezes 7 ao quadrado. Veja que a gente está sempre usando a definição básica do que é a potenciação, do que ela significa. Por isso que é importante que você entenda o significado antes de tentar entender as propriedades. Não tem como. Então, uma coisa depende da outra. Então, colorindo aqui o 5 e o 7 ao quadrado. Então, vamos lá. O que deu aqui na base 5? Eu tenho três números 5 com expoente 1, certo? Quando não tem nada, a gente considera o expoente 1. Então, ficou 5 ao cubo. Depois, eu tenho o número 7. O número 7 tem os expoentes 2 aqui. 2, 2 e 2. Então, quando a gente soma os expoentes, isso é 7 à sexta. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente fez afinal nessas duas linhas aqui? O que rolou foi o seguinte. É como se eu pegasse esse expoente e multiplicasse por esse para dar o 4 e multiplicasse pelo outro para dar o 6. Mesma coisa aqui. Esse 3 multiplicou pelo 1 deu 3 e multiplicou por esse 2 deu 6. Entende? Então, entre aspas, é como se fosse uma distributiva desses expoentes. Beleza? Então, a gente pode escrever essa propriedade que vai ser o seguinte. Quando eu tiver A elevado a x em uma outra base B elevado a y tudo isso elevado a z é o terceiro expoente. Então, aqui vai ficar A elevado a x vezes z que multiplica B elevado a y vezes z. Beleza? Então, vou até colocar aqui expoente z de outra cor para você identificar que a gente fez essa entre aspas distributiva no expoente. Beleza? Essa é a última propriedade que a gente descobriu aqui que são as mais importantes para você dominar a potenciação. Você vê todas são extremamente simples uma parte da outra. Então, por aqui não teve nenhum segredo para você compreender o que a gente fez. Então, feito isso agora eu separei dois exercícios aqui bem comuns e que podem parecer uma pegadinha. Então, é importante a gente faça juntos para você entender. Primeiro, esse aqui. A metade do número 2 elevado a 3 é igual a A. Qual que é a metade disso? Bom, eu já vi gente falando que a metade disso era isso. É um perigo. Outros falaram que a metade desse número era isso. Também é outro perigo. E a pessoa que faz dessa forma ela não entendeu as propriedades da potenciação que a gente viu até o momento. O que significa metade de um número? É eu pegar esse número no caso 2 elevado a 13 e dividir ele por 2 simplesmente. É isso. Isso é pegar metade desse número. E agora a gente usa as propriedades da potenciação. Veja, o que a gente viu? Eu tenho uma divisão que tem a mesma base. Então, eu vou subtrair os expoentes. Então, isso aqui é 2 elevado a 13 menos 1. Então, isso é 2 elevado a 12. Certo? Eu sei que esse resultado talvez não seja tão óbvio para você do ponto de vista mais imediato. Mas se você parar a pensar, é verdade mesmo. Por exemplo, pega aqui 2 ao cubo dividido por 2. Qual é a metade de 2 ao cubo? É 2 ao quadrado. Mas por quê? Porque 2 ao cubo é 8. 8 dividido por 2 é 4. E 4 é o 2 ao quadrado. Então, está coerente. Exatamente isso. Então, tem que tomar cuidado para você só subtrair um do expoente. Que é o que a gente fez. Agora, um exercício mais sofisticado, interessante também. Eu quero saber qual dos números abaixo é maior. Então, ele te dá aqui. Veja que ele está te dando números com potências de 2. Então, fica bastante fácil se a gente trabalhar. Então, o 2 elevado a 94 não tem muito o que fazer. Mas eu vou usar esse número aqui e vou partir dele. Então, a gente tem 4 elevado a 48. Eu posso escrever isso aqui desta forma. Isso é 2 ao quadrado elevado a 48. E como a gente já descobriu, eu posso multiplicar esses expoentes. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 96. Beleza? Então, já sei que esse cara já é maior que o primeiro, pelo expoente. O expoente é maior e a base é maior que 1. Então, vai ser maior o número. Agora, vamos ver o outro, que é 8 elevado a 31. Então, eu vou ter 2 ao cubo, que é o 8, elevado a 31. Isso é 2 elevado a 93. Então, ainda não superou a letra B. Agora, vamos ver o outro. 16 elevado a 23. isso é 2 à quarta elevado a 23. Então, isso vai dar 4 vezes 23 é 92. Beleza? Por último, 32 elevado a 19. Bom, 32 é 2 à quinta. E elevado a 19, 5 vezes 19 é 2 elevado a 95. Então, quando você compara esses números aqui, você tem que olhar agora o maior expoente. fica extremamente simples a comparação. E o maior expoente certamente é o 96. Então, a resposta desse exercício é a letra B. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro tudo o que a gente discutiu aqui sobre potenciação. Não é nenhum bicho de sete cabeças. É um tema de matemática básica e é importantíssimo que você domine este assunto. Ok? Lembrando que esse PDF aqui, com todas as anotações, vai ficar disponível no meu grupo Telegram e o link está aí na descrição. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal se você é novo por aqui e deixar um comentário se ficou alguma dúvida ou se você quiser sugerir um outro tema para a gente conversar nos próximos vídeos. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. Beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.